Olá pessoal, mais uma vez aí, cada vez mais a Cotrans se empenhando para trazer veículos mais do que especiais Essa aqui é uma Fiat Fiorino, ano 2006, viatura militar do Exército Brasileiro, nós arrematamos ela ano passado Ano 2006, é a 1.3 Fire, carro com 41 mil quilômetros originais Mas porra, como que é possível um carro 2006 estar com 41 mil quilômetros? Tá, porque era ambulância, um serviço tranquilo, nunca carregou peso, só fazia serviço interno lá no Exército, no comando do Exército Ela pertenceu ao comando inclusive, então ela está realmente com 40 mil quilômetros rodado Eu vou ligar a chave lá, mostrar para vocês, não foi alterado, existe uma prática de mercado ainda vigente no Brasil Com esse costume, vamos dizer assim, esse péssimo costume Então está aqui com o adesivo nosso, o adesivo de imã, fica tranquilo Esse adesivo é imantado, então é tranquilo, não sai, ele sai fácil né Faróis originais de fábrica ainda, esses faróis não foram colocados Não é um carro que a gente reformou não, tá O que eu fiz nele? Manutenção básica Pneu novo, é um 757513, ficou excepcional esse pneu mais alto, melhor, mais confortável Escapamento tudo novo, original inclusive Troca de óleo, aditivo, filtro, isso tudo foi feito Correia dentada, uma manutenção preventiva importante Correia dentada nova também, feita lá com o meu amigo Felipe Dessa garagem automecânica aqui, o telefone dele está aí Profissional de alta competência, tá Então é isso, o carro está aqui disponível Não vou conseguir vender ele pela tabela FIP Então se você tem a intenção de comprar um carro 2006 com 40 mil km na tabela Vai ser difícil, aqui comigo não vai conseguir, tá bom Infelizmente eu não tenho margem de lucro, margem disponível para fazer isso Vou dar um pause aqui e já volto com imagens do motor Então para quem não conhece, esse é o motor Fire 1.3 Motor extremamente econômico, consagrado no mercado Eu queria chamar a atenção por alguns detalhes ali de lacres Esse carro, olha só Parte de abraçadeiras, todas originais, com lacre ainda Esses lacrezinhos aqui de coxins O que mais? A embreagem, olha só A embreagem nunca foi regulada, ela ainda está com a tinta vermelha Quem conhece carro Fiat aí, pessoal da fábrica Me corrija se eu estiver errado Lacre ainda, que nunca ajustou a embreagem, né? Com 40 mil km, não vai ajustar mesmo, tá? Então é isso Tudo trocado, óleo O óleo está zero na... Né? No máximo Aditivo do radiador, estepe, está tudo aí Deixa eu ir lá dentro Vamos ligar a chave aqui Ah, antes de ligar a chave Curiosidades, né? Umas curiosidades bacanas Essa aqui é a nota fiscal Manual de faturamento, ó Está meio... Deixa eu ver aqui aonde... É... Quem que comprou, ó Comando... Ah, dá para ver lá, ó Comando do Exército, tá? Foi faturada dia 30 de maio de 2006 Faturada para o Comando do Exército Então essa aqui é a nota De compra dela Custou 35 mil e 500 reais Lá, né? Em... Em 2006 Então esse aqui é o manual É um carro que já saiu Da fábrica como ambulância Olha lá, ó CMJ Comércio de Veículos Fiorina Ambulância Já foi de fábrica, tá? É... Comando do Exército Isso foi... Que data que é? 19 de maio De 2006 É o preenchimento do Manual, tá? Então tem manual Tem bastante papel Tudo isso aqui faz parte do carro É... Chave Pera aí Então tá lá, ó 41 mil quilômetros Motorzinho Ficou legal esse... Esse... Como é que chama? Esse... Tapete, né? Forração de porta perfeita Quilometragem aqui A próxima troca do óleo 45 mil Teto perfeito Tudo novinho Não tem nada Não tem... Né? Essa tecla aqui, ó Era do sistema de... De sirene, né? Da ambulância Que foi retirada Ela já tá com documento Furgão, tá? Documento dela Era ambulância Eu já fiz a inspeção No Inmetro Pra poder mudar Pra furgão Tá? Então já tá com documento Placa Mercosul Recibo em branco Pra transferir imediato IPVA pago Tudo bonitinho Tá aí o motor Ah, vou abrir atrás também, né? Ela tem um baú enorme Uma capacidade incrível De carga, né? Ela é pra 600 quilos E uma... Como era ambulância Então ela é toda forrada Olha só que legal Teto forrado Área envidraçada E o... Piso, né? Todo isolado Aí com fibra de vidro Ali na frente A isolação Pra cabine É em fibra de vidro Tá bom? Aí, ó Tem o ventilador Ali no teto Ó, por fora lá Tem a parte do ventilador Então tá O carro tá aqui, tá? Disponível Hoje é que dia? Dia Vinte e três de junho De dois mil e vinte e três Tem interesse? Me chama aí Eu vou deixar meu telefone Meu zap disponível Anota aí se preferir, ó É trinta e cinco DDD Nove 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 oito três Nove nove quarenta Tá lá em cima também, ó Esse link Cotrans.com.br Remete ao nosso Facebook Esse vídeo vai tá No Facebook Vai tá disponível No YouTube também E As fotos no Instagram Né? Cotransviaturas É isso aí